Eu quero ver quem sabe canta com minha guitarra Não leve a mal, tudo bem, ô rapaz Entrou pras coisas que eu quero saber Como esse povo que sofre com fome e passa mal Vai batucar na panela, vazia e vazia Diga aí, ó, é Eu só quero Cadê as pretas? As pretas bonitas do Rio de Janeiro As loiras também, as loiras também A rapaziada que é meu Eu só quero entender E as mãos de cima, a vida do Rio Simão Como é que é? Ônibus plantado, corpo apertado Você na vida, tudo é passageiro O calor danado, o povo sem dinheiro Vida das dúvidas, se Deus dera pra se ver Ô, 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 ô 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 Mangeguete não pega onde eu não tenho uma paçã Mas não tem o impedido se revelação Não tem que compensar os meus passos de fio Coitados dele com o exterente do Brasil Me abriu a cabeça, né? As malas causadas nas solteiras e no ar Vou fazer o pedido que ele agradece Se tem alça na terra Em cima! Balanço, 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 balanço Não é a malta do meu rapaz Você é aí em cima É todas as coisas que eu quero saber Com esse corpo, só com o mundo e passada Tira o pé no chão, tira o pé Tira o pé, sai do chão